Oi, Mayra. Bom dia, Felipe, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, 21 metralhadoras que simplesmente desapareceram do quartel em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as armas não estavam funcionando e aguardavam manutenção. E aí, quando eles foram fazer a inspeção, perceberam que elas estavam faltando. Isso foi na terça-feira da semana passada, mas foi confirmado pelo Exército no fim da semana. Então, entre sexto e sábado, foram 13 armas de calibre .50 e 8 de calibre 7.62. O inquérito policial militar foi aberto para apuração do caso. A suspeita da polícia é de que essas armas já estejam nas mãos do crime organizado. E as metralhadoras .50 são a maior preocupação, porque tem um alto poder de fogo e são conhecidas por conseguirem até derrubar a aeronave. Então, os criminosos podem usar para assaltos, por exemplo, aqueles que a gente vê bastante no interior paulista, que é o chamado Novo Cangaço. Aqueles assaltos a agências bancárias. Então, isso preocupa bastante. São armas de alto poder ofensivo que podem estar nas mãos de bandidos. O Comando Militar do Sudeste informou que mantém 480 militares aquartelados, ou seja, sem poder sair do quartel, esse quartel de Barueri, enquanto busca informações sobre o caso. A expectativa é que esses militares sejam interrogados, porque a polícia quer entender se alguém teve participação nesse furto. Até porque são armas gigantes, são armas enormes. É muito difícil sair com 21 metralhadoras do quartel e ninguém teve isso. Esse é o maior desvio de armas registrado pelas Forças Armadas desde 2009, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. Até então, o maior furto tinha acontecido em março de 2009, quando sete fuzis foram levados do 6º Batalhão de Infantaria Leve, em Caçapava, também em São Paulo. Essas armas foram recuperadas depois. Mas, de acordo com o gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, o Bruno Langeani, dessa vez a situação é muito mais grave. Uma arma dessa metralhadora .50 sozinha já é suficiente para gerar uma crise de segurança pública em qualquer estado brasileiro. E aí a gente está falando de 13 armas desse tipo, que foram levadas de uma única vez. E, ainda que elas não estivessem prontas para uso, são armas que podem sofrer a manutenção e voltarem a ser funcionais. E, com isso, a gente tem um problema, acho que não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. E a atualização que a gente recebeu nessa manhã da Secretaria de Segurança Pública é que as armas ainda não foram encontradas e a investigação vai continuar, Anny Felipe. Bom, vamos seguir acompanhando essas investigações, né? Porque, assim, quem roubou essas armas ou facilitou a saída delas do quartel sabe que a procura por elas seria imensa, né? Sabem do poder de fogo que estão falando com as armas que estão lidando. E há uma suspeita de que esteja com um crime organizado. A gente pode falar que há uma certeza de que já está. Óbvio que essas armas foram escoadas, distribuídas, vendidas, sei lá o que fizeram com elas, mas o mais rápido possível, porque sabem que as buscas vão ser muito intensas para tentar recuperar esse armamento. Essa .50 que a Mayra está falando é o que muito criminoso, por exemplo, já usa no Rio de Janeiro, nos morros do Rio, quando tem operação da polícia por lá para tentar derrubar helicóptero, como já conseguiu. No Novo Cangasso, como a Mayra está falando também, eles usam esse armamento para intimidar a aproximação de policiais que não têm acesso a essas armas. Isso aí é arma militar. Polícia não anda com arma, com essa força, com esse poder de fogo. Bandido anda, polícia não. Bandido anda. Então, a gente falar de uma quantidade grande dessas de armas, de mais de 20 metralhadoras desse porte na mão dos criminosos, é sem dúvida um negócio muito preocupante. E a chance de recuperação, a gente torce para que ela exista, mas é muito difícil. Muito possivelmente essas armas já ganharam a destinação devida, torço para estar errada e que a polícia possa recuperá-las. Mas e também tem um detalhe, né? Em que local ficavam essas armas dentro do quartel do Exército ali? Era um local seguro? Era uma espécie de algum cofre? Era jogado ali no departamento? Precisa saber também como eram armazenadas essas armas para poder sair dali sem ter nenhum tipo de vigilância. Não tinha câmera de segurança dentro do quartel do Exército num local em que guardam essas armas potentes? Não tinha nenhum tipo de segurança? Não tinha nenhum tipo de monitoramento? Também precisa saber e cobrar o governo para que ações sejam feitas, porque os bandidos andam com essas armas. A polícia não anda e o Exército que tem que proteger não protege. Foi alguém dentro do Exército, se for alguém fora do Exército com ajuda, isso vai ter a investigação. Mas e reforçar a segurança também dentro dos quartéis? Para a gente ter um monitoramento ali dessas armas de grosso calibre que estão aí dentro armazenadas de qual forma? Como estão armazenadas essas armas aí também? Precisa também checar isso. Precisa ter um controle maior sobre essas armas também. Senão depois vai ter em rodovias aqui do Estado de São Paulo assaltando carro forte, no Novo Cangaço também, essas armas aí. E no Rio de Janeiro, as armas nas comunidades do Rio de Janeiro também, com grande frequência, a gente vê na televisão os bandidos ostentando. Eles não usam só, eles ostentam essas armas. Essa .50 é o que essa .50? É uma arma de Exército que tem lá em Israel, que eles estão usando agora lá. Não para andar na rua aqui, para estar na mão de bandido, de criminoso, né, Ana? Mayra está com a gente ainda? Está por aí, Mayra? Não, não está. Mayra já se foi, deu nem chance de falar tchau, gente.